Olá, aluno! Tudo bem com você? Eu espero que sim! Bem-vindo a mais uma aula, que é a professora Jéssica. Hoje vocês terão aula de geografia e nós vamos falar sobre a vida em comunidades. Isso! Ora, existem vários tipos de grupos de pessoas que ali estão juntas para fazer coisas a qual elas gostam ou simplesmente porque moram próximas ou estão juntas. Primeiro, nós vamos falar sobre o grupo família. Sim, essa comunidade família é acho que a primeira comunidade a qual vocês têm um contato, porque a família está dentro da nossa casa ou está próximo, se trata dos nossos parentes, dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios. Todos eles são sua família. Tem família que se reúne toda semana, tem família que mora todo mundo junto, tem família que se vê uma vez no ano porque mora em outra cidade, mas aquele ali é a sua comunidade, que é a família. Quando estão juntos, compartilham ali de informações, do que gostam de fazer, ali sempre, querendo ou não, assuntos, né, que ligam um com o outro, tá? Outra comunidade também é a comunidade dos alunos. Sim, é um grupo ali dos alunos. Quando você estava aqui na escola, você tinha ali o seu ciclo de amigos, de alunos que estudavam junto com você. Então, ali você criou uma comunidade com aqueles alunos. Por quê? Porque vocês passaram a realizar várias coisas juntos, né, a hora do intervalo, o momento que você chega, que você realiza suas atividades, que você passa aquele período ali na sala de aula, o momento de ir embora. Então, várias coisas vocês realizam com esses seus alunos, com seus colegas, né, alunos não, alunos são meus. Com os colegas de vocês, correto? Outra comunidade aqui, nós vamos falar sobre a igreja. Sim, há várias comunidades, né, de pessoas que frequentam a igreja. Ali, aquelas pessoas juntas, em grupo, elas costumam ir na igreja e ali praticar vários costumes similares, né, entre eles, em comum. Ler a Bíblia, oração, entre outros. Então, aquele grupo, aquela comunidade, ela tem o quê? Ela tem um propósito, ela realiza coisas juntas, ela se reúne uma vez por semana ou mais. E ali, juntos, eles fazem coisa a qual eles gostam, né? Comunidade se trata disso. Aí, se vocês se reunirem com outras pessoas e ali vocês fazerem coisa a qual vocês têm em comum. Outra comunidade, nós vamos falar, são de moradores, de bairro ou até mesmo de cidade. Também se trata de uma comunidade, porque ali no seu setor, no seu bairro, temos ali os moradores. Pode ser que na sua família, né, as pessoas aí, seus pais, seus tios, tenham uma ligação com essas pessoas que moram ao redor da sua casa. Então, ali, eles se tornam o quê? Uma comunidade. Se você já mora em um condomínio, também há outra comunidade aí. É necessário, em muitos momentos, você ter uma certa ligação com as pessoas que moram ao seu redor, até mesmo com cuidado, né? Às vezes, vocês querem viajar, precisa de alguém para te orientar. Ó, olhem-me em casa, né? Fica atento. Então, assim, todos se tratam de uma certa comunidade. Pessoas que estão reunidas em grupo. Olha só, que interessante. Espero que vocês tenham compreendido esse sentido. Vai ser enviado uma atividade logo depois dessa aula. E eu espero, de coração, que vocês consigam realizar. Lembrando que, se tiverem qualquer dúvida, podem estar entrando em contato no WhatsApp da Fama. Não deixem de realizar, não deixem de procurar. Se tiverem com alguma dificuldade de acompanhar as videoaulas, de fazer as atividades, de acompanhar, entre em contato, procura a coordenação. Nós estamos aqui à disposição de vocês. Então, às vezes, se você está com alguma dificuldade, olha, não consigo acompanhar essa videoaula. E aí, não fala nada. E aí, a criança, o aluno pode ser prejudicado. Então, entre em contato, procurem, tá? Ó, um abraço, um beijo. E não esqueçam de tirar a foto das atividades. E aí, não esqueçam de tirar a foto das atividades.